A Associação Anjos de Patos de Canaã dos Carajás tem à frente a senhora Maria Sonha, que é a presidente da associação. E elas são parceiras da Prefeitura Municipal. Aqui funciona um abrigo de gato e cachorro. Sim, o nosso trabalho funciona dessa forma. A gente faz o resgate de animais de rua e leva para a zoonose para fazer os primeiros cuidados, que seria o exame e avaliação veterinária. Dependendo do resultado, a gente traz para o abrigo, ele vai ser cuidado e esperar uma adoção. Aí, no momento, a gente está com um problema seríssimo, que é o nosso espaço. Eu não estou conseguindo resgatar, eu não estou conseguindo receber aqui no abrigo, porque o nosso espaço está lotado. E para a gente tentar ficar colocando mais e mais, passa a ser maus-trato. E não é isso que a associação veio para fazer. Ela veio para tirar da rua, cuidar para ir para a adoção e dar o melhor possível para os animais terem qualidade de vida. Então, as pessoas, às vezes, chegam aqui e eu falo que eu não posso receber. Elas ficam chateadas, elas ficam com bastante raiva, elas falam um montão de coisa. Mas cada um que trabalha aqui dentro sabe a dificuldade que a gente está passando no momento. Eu peço a compreensão de todos, aquele que está na dúvida, que fica assim, não, deve ter espaço, não quer receber, está convidado a nos visitar e ver como está o nosso ambiente no momento. Nós estamos fazendo o nosso melhor, mas, infelizmente, sobre a questão de resgate e recebimento no abrigo, a gente está com uma limitação bastante grande até nós resolver como é que vai ser feita essa situação. Até onde eu continuo resgatando na rua, sim, mas eu já levo direto para a zoonose, lá eles me dão suporte do exame da leishmaniose. Se deu negativo, eles vão ficar com ele lá, vai fazer a castração e, mais ou menos, com uma semana ou 12 dias, eles vão trazer para mim no abrigo. Então, essa está sendo a nossa ponte com a zoonose, mas isso não quer dizer que vai permanecer, porque até onde, todos os animais que vêm da zoonose não vão ter onde ficar aqui dentro do abrigo. E minha grande preocupação é essa, a cidade está lotada de animais de rua, lotada, todas as ruas que eu fico transitando o tempo todo, eu vejo a situação que está, dói muito no meu coração, porque, infelizmente, eu estou vendo, mas eu não consigo pegar, porque eu não tenho onde colocar. A vontade seria de tirar todos da rua e dar um lá para eles, mas, infelizmente, por motivo do espaço, eu não consigo fazer isso. Dona Sonha, quantos gatos e quantos cachorros tem aqui no abrigo? No momento, uma média para o espaço que eu tenho disponível para os cães, seria eu estar com 35 cães, mas eu estou com 49. Nos gatos, o tamanho do espaço que eu tenho disponível para eles, seria para, no mínimo, 130 gatos, eu estou com 140 gatos. Então, assim, as pessoas, às vezes, não é compreensiva, quando eu falo que não posso pegar, ela acha que eu não estou fazendo o meu trabalho, que a Associação Jigipata não está fazendo o trabalho que é para ser feito, mas, gente, um espaço de 10 por 25, que é o lote que a gente mede hoje, da nossa sede, é para onde a gente faz uma casa para morar e a gente não consegue criar 10 cachorros no quintal. Então, assim, nós estamos fazendo um milagre, porque um espaço de 10 por 25 já está dando para habitar 49 cachorros e 140 gatos. Então, assim, eu já saí do limite, não está sendo maus-trato, porque a gente está diariamente aqui, todos os dias, três vezes na semana. Durante o dia, de 8 até 11h30, de 12h30 até 5h30 a gente está aqui. Então, a gente consegue manter um controle, porque a gente consegue prender uns, deixar outros soltos, para evitar o atrito, porque, quando eles vêm da rua, eles não tiveram uma convivência na rua. Então, a tendência é querer caçar conversa um com o outro, é querer comprar um atrito. Então, durante o dia, a gente tenta evitar isso. Prende aquele que quer ser mais que o outro, na questão da valentia, deixa um outro solto. E, assim, a gente vai fazendo um rodízio de prenda e solta, para poder manter um controle de não ser um maus-trato pela nossa quantidade no espaço que nós temos. Dona Sonia, faça um apelo às pessoas que queiram criar gato e que queiram criar cachorro, para vir buscar para a doação. Gente, eu peço a vocês que adotem. Animais são tudo de bom. Aqui tem muitos animais para adoção, tudo castradinho. Vem visitar a gente, escolhe um gato, escolhe um cachorro, porque, quando você consegue adotar com a gente, eu consigo ter um espaço para receber mais um da rua. Então, assim, vamos se juntar todo mundo. Eu sei que nem todo mundo tem um espaço suficiente, mas procura um animal de porte pequeno, de porte médio. Vem adotar com a gente, assim a gente consegue ter mais um espaço para receber outros animais que possam vir da rua.